Olá pessoal, sejam bem-vindos a sétima aula, primeira parte da oficina teatral ministrada por mim, Jonathan Coelho. Música Nessa videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos básicos da linguagem teatral. Então assim, dando sequência, continuidade ao que vimos discutindo, um trabalho que desde a quinta aula já foi direcionado para vocês, um trabalho de pesquisa na comédia do lar, de personagem, de criação. Na sexta aula eu direcionei para os jogos, para falar sobre a importância dos jogos, na formação de vocês, e o quanto vocês devem priorizar a execução desses jogos. Agora, nessa sétima aula, eu vou direcionar para uma conversa sobre o vocabulário, os elementos básicos do teatro. Vamos discutir cada item. O que temos de elementos básicos, os elementos que fundamentam a área do teatro? Elas vão ter personagem, ação, espaço cênico, plateia. Mas também temos outras palavras que compõem o vocabulário do teatro, como por exemplo, figurino, adereços, cenário, iluminação, sonoplastia. Claro que já, em algumas videoaulas atrás, já mencionei um pouco do que se tratava esses elementos que compõem o teatro. Então, assim, para não ficar muito denso e ficar batendo na mesma tecla, em outras palavras, eu vou falar de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais prática, do que se trata essa videoaula. Primeiramente, gostaria de destacar assim, fazer teatro, pelo que percebemos dessas videoaulas, a pessoa que faz teatro, ela tem isso como profissão. Atuar é uma profissão. Não basta só ter paixão. Ah, eu gosto de teatro. Ah, eu como teatro para estar no meu coração. Não. Fazer teatro, atuar, hoje encaramos como profissão. A partir do momento ali, pós-comédia da arte, que vão surgindo outros nomes, até como William Shakespeare, Molière, que surgiu na França. O povo naquela época, a forma como as pessoas estavam encarando, principalmente lá na Europa, a forma como estava sendo discutida a sociedade, mais expansionista, mais progressista, o teatro começou a ser encarado como uma profissão. Não bastava só estar apaixonado pela arte do teatro para fazer teatro. Não. Então, o teatro deixa de ser uma atividade marginalizada e passa a ser uma atividade profissional. Ganha esse espaço. Agora, nesse momento, de lá para cá, nós vamos ter a figura do ator. Aquele que, ele dedica tempo, trabalho, ele tem toda uma preparação para executar algo. Junto com isso, nós vamos pensar assim, para fazer teatro não basta só também essa força de vontade. Precisa, há necessidade no caso de ter um espaço. Então, por isso foram montados vários espaços teatrais. Em todas as cidades, principalmente, se vocês procurarem, há um espaço destinado para o teatro. O teatro municipal, por exemplo. Claro que em algumas cidades o teatro está desativado, em outras o teatro pode estar ativado. Mas é imprescindível que para, no caso da profissão do ator, existam espaços para que ele possa se preparar para fazer o trabalho. Mesmo o teatro de rua, que acontece na rua, ele tem a sua preparação em algum espaço, algum galpão, algum barracão, em que os atores possam se encontrar e começar o seu primeiro momento de pesquisa, de treinamento. Então, vamos pensar o teatro de uma forma bem abrangente. Temos o teatro, além da paixão, para se ter teatro, nós vamos pensar o espaço físico do teatro, o cenário, que cenário, mesmo no teatro de rua tem a construção, na parte da carpintaria, marcelia, enfim, para fazer um trabalho legal com cenário, porta que abre, fecha, enfim, baú, tudo o que precisa. Os adereços, o material tem que correr atrás do figurino, a maquiagem, tem o custo de ir com maquiagem, tem o custo com a iluminação, vai dar um gasto, vai ter um gasto com iluminação, vai ter um gasto, então, com todo o material que é arrumado. E fora esse desprender do tempo, do próprio ator, atriz, para a execução de todo esse trabalho, então, já encaramos aí o teatro como uma profissão. Encaramos que não devemos encaixar apenas o teatro como um hobby. Algumas pessoas podem ter o teatro como um hobby, mas o teatro, ele é uma profissão. Devemos encarar dessa forma, basicamente dessa forma. E aí, temos elementos, no caso, algumas palavras que fundamentam o teatro. Essas palavras, esses elementos, ajudam na compreensão do que se trata o teatro. E aí, o primeiro, o mais discutido, mais sempre pontuado em qualquer oficina de teatro, é a personagem. O que seria a personagem? O que é a personagem? Nós temos uma coisa é o ator, outra coisa é a personagem. O ator interpreta, ele traz a personagem para aquele espaço, a viver naquele espaço, determinada situação, determinados fatos. Mas, devemos dissociar aqui, devemos fazer uma dissociação. Uma coisa é a personagem, outra coisa é o ator. Existem alguns trabalhos contemporâneos, de repente, que o diretor quer que venha elementos do próprio ator para a cena. Mas, isso é uma escolha do trabalho do diretor, do encenador, junto com esse ator, para que traga esses elementos da vida do ator, ou alguma coisa assim, para aquela situação. Mas, fora isso, fora essa dramaturgia contemporânea, fora processos que estão sendo discutidos atualmente, todo o teatro, a maior parte do teatro que nós vamos ver, dos clássicos, vindo lá, desde o teatro gringo, para a comédia de Delarte, o teatro de William Shakespeare, enfim, de outros, que vamos estar discutindo com vocês, sempre vai haver uma dissociação, no caso do ator e personagem. E, claro, todo ator tem que começar a focar nessa questão. Uma coisa é ele no palco, outra coisa é ele fora do palco. Eu, Jonathan, no caso, vamos pensar assim, eu, Jonathan, tenho minha rotina, minha vida social, eu sou um cidadão civil, então eu posso caminhar pela rua, posso parar num lugar, tomar um suco, tomar um sorvete e agir naturalmente como mulher, no caso, minha pessoa. Mas, quando eu vou para o palco, eu não posso carregar essa minha pessoa, eu não posso carregar essas minhas características, as minhas manias, o meu jeito, tudo se eu carregar isso, eu vou entrar em conflito com a personagem, vou entrar em conflito com aquilo que se espera daquela personagem aqui em si. Então, assim, quando nós pensamos no teatro, vamos pensar em montar algo, vamos pensar nesse trabalho de pesquisa, na hora que mais ele é lá, como há, você vai interpretar o Aliquim, você vai interpretar o Pantaleão, ou o Doutor, enfim. Escolher qualquer um dos personagens. Temos que pensar como, primeiro, se auto-perceber como somos, o que é próprio de nós, das nossas manias, e é por isso que eu falo que o trabalho de desconstrução é muito importante para filtrar, tirar as manias e deixar o corpo preparado para o diferente. E o diferente, no caso que temos de diferente, aí a personagem, o Aliquim. O Aliquim tem suas próprias manias, tem seu jeito de pensar, tem sua visão de mundo, que pode ser totalmente diferente da minha forma de pensar e agir no mundo. Então, como ele é uma coisa e eu sou outra, quando eu vou para o palco com ele, no caso, caracterizado como ele, eu tenho que evitar de me encontrar. Eu vou estar encontrando o Aliquim, as características do Aliquim. Eu tenho que, na minha cabeça, tem que estar o pensamento, a forma de pensar e agir, a rapidez, a velocidade daquele personagem. Eu vou ter que tentar buscar isso. Quando o ator consegue, consegue trazer isso, aí nós temos a atuação. Aí nós vamos ter uma atuação, e normalmente uma atuação muito bonita, uma atuação que prende a plateia. Quando a plateia vê o ator que tem presença de palco, que está executando aquele personagem, trazendo realmente, deixando de lado ele próprio, mas trazendo o personagem, nós temos um trabalho que encanta, que fascina as pessoas que estão assistindo, e prende as pessoas para prestar atenção. Do contrário, em muitos teatros amadores, quando o pessoal está conversando, o ator, a atriz acaba trazendo muito... cai três tiras de si próprio. E aí isso parece com a plateia. E aí acaba tirando um pouco o interesse da plateia em assistir aquele espetáculo, porque a plateia percebe que falta, falta um pouquinho ali daquela personagem, falta viver aquilo. Então, a personagem, ela tem um papel fundamental no teatro, pensar a personagem. Junto com a personagem, nós temos a ação. Então, temos personagem e ação. Esse personagem está fazendo algo. Então, ele está interagindo, ele está fazendo algo. Ele pode ficar parado no palco. Será que ele está fazendo algo? Se ele está parado no palco. Ah, ele está mexendo o olho. Mas vamos pensar, o ator está parado no palco lá. A personagem, já o ator, a personagem, no caso ali, está parado no palco. Ele está fazendo algo? Sim, ele está fazendo algo. Ele está parado no palco. Se você parar para pensar no que, de forma abrangente, que se trata a palavra fazer algo, a ação. A ação, ela pode ser muito mais abrangente do que só você estar o tempo todo em movimento. Um silêncio, uma pausa. Às vezes, é muito melhor do que ficar o tempo todo na ação. Então, quando pensamos em uma personagem, a personagem na ação, no cenário, não quer dizer que você vai ver essa personagem o tempo todo se movimentando, o tempo todo fazendo uma coisa ou outra, não parando quieto. Tem que estar o tempo todo ligado. A não ser que isso seja uma mania do personagem, que faz parte do roteiro de mostrar que essa personagem não para quieto. Mas, fora isso, se a personagem, ela não para quieto, mas ela também tem seus momentos aí, vamos pensar assim, tirando o personagem editado, mas outros personagens, as outras personagens não precisam necessariamente estar o tempo todo se movimentando ou fazendo algo. Às vezes, estar parado ou estar em silêncio prende a plateia também. Isso faz parte, isso é viver realmente aquela personagem. Estar bem próximo daquilo que, dos sentimentos daquela personagem. Aquela personagem também tem seu momento de pausa, de silêncio. Então, a ação, encarada de forma bem abrangente, a palavra ação, ela se refere não somente à movimentação da personagem, mas também a momentos que a personagem pode estar parada, em silêncio. A ação. É essa ação que está acontecendo no palco, de estar parada. E aí temos um terceiro. No caso, temos a personagem, a ação que acontece em um espaço. No caso, o espaço cênico. O espaço cênico pode ser a caixa preta de um teatro. O que é a caixa preta? Dentro do vocabulário teatral, a caixa preta é aquele quadrado, onde que, entre as coxias, temos aquelas cortinas grandes, as pernas, enfim, entre essas coxias, bem no meio, onde acontece toda a ação cênica, nós temos um espaço cênico. Espaço cênico que se chama caixa cênica. Temos um termo aí, normalmente, que fala, ah, atores, personagens vão estar na caixa cênica. Então, é nesse quadrado, entre as cortias, ali, que vão estar os personagens, desenvolvendo a sua ação cênica. O espaço cênico, ele pode ser diferente. Então, encaramos sempre de forma abrangente, nós vamos ter vários espaços cênicos. Nós vamos ter o espaço cênico do teatro, vamos ter um espaço cênico na rua, aí temos formas diferentes de pensar o teatro. O teatro de palco italiano é aquele, normalmente, dentro de um teatro municipal, em que até forma uma quarta parede, outro termo muito mencionado no teatro, quarta parede, que faz praticamente um tiro, deixa a plateia lá passiva, assistindo, todas as enfileiradas, e aqui acontece o fenômeno teatral. Então, as pessoas estão só assistindo, assistindo aquele espetáculo. Aí, nós temos o teatro de rua, o teatro, normalmente, que acontece praticamente como numa arena. As pessoas ficam em volta assistindo. Então, o teatro, aqui, os personagens, eles se movimentam de forma circular, interagem muito mais com as pessoas. Então, é um gênero bem característico. E por aí vai, nós temos várias formas. Temos teatro corredor, né? Então, o espaço cênico é diferente. O teatro corredor, a plateia fica de um lado e fica do outro. Entre eles, passa um corredor, onde se divide o espetáculo em si, em um canto lá, por um lado da plateia, tipo, o lado esquerdo, direita da plateia, que está dos lados, né? Frente a frente. Então, temos um palco lá que acontece o espetáculo. Aí, temos um corredor, onde também os personagens passam entre a plateia para chegar em um outro espaço aqui. Temos esse teatro corredor. Por aí vai. Então, assim, o espaço cênico é uma variação. E, principalmente, nas dramaturgias mais contemporâneas, em que, por exemplo, hoje em dia, né? Pensar o teatro, o espaço cênico, ele praticamente se ampliou-se ainda mais. Então, pode acontecer o teatro numa escada? Numa escada, assim, tipo, de uma igreja? Pode acontecer o teatro numa pequena sala, dentro de uma prefeitura, de repente? Pode acontecer o teatro de frente a um portão, né? Um portão histórico no centro da cidade? Sim. O espaço cênico, ele se ampliou-se muito. Ele se ampliou-se muito. Então, nós temos aí a personagem desenvolvendo uma ação cênica num espaço cênico, né? Que pode ser infinito. Tem infinitas possibilidades de espaço cênico. Claro, que cada espaço cênico vai definir também uma forma de fazer teatro, né? Aí, nós temos gêneros teatrais diferentes. A Comédia de Light é um gênero teatral. O teatro grego é outro gênero teatral. O teatro de William Shakespeare é outro gênero teatral. Por aí vai, né? Nós temos, então, assim, vários gêneros teatrais diferentes que eu posso estar discutindo com vocês, mencionando, como a comédia é um gênero, a tragédia é outro. Nós temos pequenas diferenças entre uma forma e outra de se pensar e agir, de se fazer acontecer o teatro. E, por consequência, para ter teatro, precisa do quê? De plateia. E aí a plateia, a palavra plateia, no caso, ela também deve ser interpretada de forma bem abrangente. A plateia pode, fora, em espetáculos, ficar só sentadinha, passiva. Quando o teatro tem uma quarta parede, normalmente, em muitos espaços, as pessoas ficam organizadas em fileiras e de frente para os atores que estão no palco praticamente reto, em quadrado. Então, quando elas estão assim, normalmente elas ficam muito passivas. E aí o teatro acaba criando uma quarta parede. Uma parede, no caso, invisível, que faz com que parece que as pessoas que estão ali estão assistindo apenas. Não tem muita interação com aquilo que está acontecendo em cena. Então, a plateia, ela pode estar, ora, em espaços como esse, ora, a plateia está na rua, assistindo, a plateia, quando está na rua, ela tem uma outra percepção. Então, aí os atores têm que levar em conta essa outra percepção, principalmente na cometa de light. Por que é tão importante o improviso? O improviso é muito importante porque ajuda, basicamente, a interação com as pessoas que estão na rua. As pessoas que estão na rua, elas estão sendo pegas de surpresa pelo espetáculo em si. Então, a movimentação, quando elas estão passando, elas estão indo ao trabalho, ou saíram do trabalho, ou vão almoçar, ou, enfim, elas estão na sua rotina. Quando elas param, opa, está rolando um teatro aqui. Então, elas começam a assistir, esse sentimento é diferente. É uma plateia que tem um sentimento, uma percepção diferente. É uma forma de estar ali, parada, acompanhando, de uma forma diferenciada. diferenciada. Então, os atores têm que ter muito improviso para chegar nessa pessoa, para interagir com essa pessoa, para recebê-la dentro desse espetáculo. Tanto é que, quando o teatro é na rua, no caso, vai ter bêbados que, de repente, podem passar perto e acabar interagindo com o espetáculo, e os atores vão ter que se virar com essa interação. Eles vão ter que, também, interagir com o bêbado, com o cachorro, com a criança que saiu de perto da mãe e do pai que foi para o meio do espetáculo. Então, há muito mais probabilidade de coisas acontecerem quando o teatro está sendo feito na rua. A comédia de lá, ela se desenvolve muito na rua, sim. Então, basicamente, nós temos que buscar muito improviso, muito essa forma de pensar e enxergar a plateia. Como ela é? Quais são as características desse público? A plateia pode ser diferente de lugar para lugar, espaço para espaço. Bom, pessoal, eu vou parando por aqui, eu tenho mais coisas para falar para vocês sobre elementos que fundamentam o teatro, mas eu espero que eu possa ter dado uma clareza maior em relação a alguns dos principais elementos que fundamentam a área teatral. e, na sequência, eu vou desenvolver umas atividades práticas com vocês para também poder movimentar o corpo e se mergulhar, se aprofundar mais ainda nessa questão dos elementos que fundamentam o teatro. Eu vou trazer alguns jogos que vão ajudar vocês na compreensão de uma forma prática disso que eu estou falando. Enfim, então, acompanhem o nosso trabalho agora na próxima videoaula, ainda a sétima, só que agora a segunda parte para vocês na sequência. Fiquem aí, ok?